Olá, meus caros amigos e amigas, seguidores do canal Acelerac Sport. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que já conhece e acompanha, meu muito obrigado. Estamos crescendo cada dia porque você nos prestigia. Agora, se você está chegando aqui agora, bem-vindo. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior. E aqui você tem mais de 600 vídeos para se desenvolver no comércio exterior. Procure consultar as nossas playlists e você vai ter diversos assuntos para você se aperfeiçoar no comércio exterior. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de como você pode controlar a qualidade na importação. Talvez você já pensou em importar da China ou mesmo importa da China, mas já teve alguns problemas de qualidade, inconvenientes, dor de cabeça com isso daí. E eu queria sugerir para você uma forma de trabalho, um sistema que vai minimizar, vai mitigar esse problema. Você gostaria de saber sobre isso? Então, se inscreve aí, tá? E logo após a vinheta, você vai assistir um conteúdo sobre esse assunto. Tá bom? Fique no vídeo. Até o final. Bom, pessoal, vamos começar a videoaula de hoje sem perder tempo. Então, a questão é como controlar a qualidade da produção na importação. A gente chama esse processo de compliance da qualidade. Compliance quer dizer em inglês conformidade, tá certo? Nós vamos ver agora como você pode fazer isso para não chegar produtos de má qualidade aqui no destino. Seja em que país você esteja, tá certo? Então, primeira coisa, vamos falar sobre o mito do BBB. O que é o mito do BBB? O mito do BBB é aquilo que a gente chama de bom, bonito e barato. O brasileiro, eu diria o seguinte, nós latinos que privilegiamos muito relacionamento, somos calorosos, tendemos a confiar e somos menos pragmáticos, tá certo? De forma geral, como cultura, do que países como, por exemplo, Estados Unidos, os países europeus, os países considerados os países de primeiro mundo. Somos menos pragmáticos, tá certo? E esse é um problema, porque muitas vezes o importador pensa que ele vai conseguir importando da China aquele famoso produto bom, bonito e barato. Isso não é bem assim, porque se você comprou com um preço bastante competitivo, abaixo do mercado, você não pode esperar que a qualidade seja alta. De jeito nenhum. Isso é um mito, tá certo? Agora, não quer dizer que você não possa comprar um produto com preço competitivo. Eu posso citar como exemplo, tá? Os tecidos de camisaria, que eu trabalho bastante. Então, no Brasil, os preços de um tecido de camisaria, eles variam, já convertendo em dólares, tá? Entre 3 e 4 dólares, dependendo do tipo de tecido. Na Índia, você pode comprar produtos similares, um pouco mais baratos, tá? Por volta dos 2 dólares, quando estamos falando de 100% algodão, porque eles produzem em grande volume, tá certo? Só que a qualidade, quando você compara, você vê que não é a mesma, tá? E na China é a mesma coisa. Você consegue sim produtos mais baratos, em torno de 30% mais barato, mas não 100% mais barato, que é aquele negócio da China. Agora, você pode sim comprar um produto que tenha uma qualidade ligeiramente diferente da qualidade premium, para uma qualidade intermediária, tá certo? Que vai ter mais falhas, tá certo? Mas como fazer isso? Você precisa entender, pessoal, o padrão de qualidade. Então, quando compra um tecido mais barato, você precisa ter um padrão de qualidade, um sistema de qualidade. Normalmente, a gente utiliza no mercado texto o sistema de 4 pontos, tá? Ele é universalmente aceito e entendido, tá? O sistema de 4 pontos para a qualidade de tecido para roupas, tá certo? Agora, se você está importando outro tipo de produto, qualquer produto tem uma norma de qualidade, seja um produto alimentício, um produto manufaturado, tem norma de qualidade, de nível de segunda qualidade, de nível de impureza. Então, quando você vai comprar, você precisa dizer qual é o nível de qualidade que você espera receber. Se não, vai ter problema, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Você precisa estabelecer, dizer o padrão. E se você não tem um, você precisa entender o padrão de qualidade da fábrica que você está comprando, tá certo? Para saber se aquilo que você vai importar é aceitável. Não adianta, ah, eu espero que seja bom. Não, isso é uma tolice, tá certo? Então, se mesmo que você tenha o padrão de qualidade, por que você precisa de um controle de qualidade adicional para controlar a sua mercadoria? É por uma questão de cultura, pessoal. Países como o Japão, como Estados Unidos, como a Alemanha, para citar três, eles têm uma cultura de qualidade muito diferenciada. A China já melhorou muito, mas ainda existem muitas empresas, tá? Que a cultura da qualidade é assim. Se você pagou barato, a qualidade pode ser inferior. Porque você está aceitando um preço mais barato, entendeu? Então, se você não tiver um controle de qualidade, principalmente na primeira compra, para saber se o que você vai receber é aquilo que você espera, você pode ter sérios problemas e prejuízos. Então, você precisa ter um controle de qualidade para isso, para garantir que aquilo que você espera receber virá. Porque resolver o problema depois é complicado, tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, tá? Quando eu preciso, como eu já falei, principalmente na primeira compra, tá? E dependendo do produto, é fundamental sempre ter, por exemplo, produtos alimentícios. Você precisa fazer o controle de qualidade, tá? Outros produtos também. Mas na primeira compra é fundamental. Como é feito, tá? O controle. Normalmente, ele é feito de forma randômica, estatística. Se pega uma amostra do lote produzido e se verifica se ele está em conformidade ao teu padrão de qualidade. É assim que é feito. E quanto custa? Eu posso falar com a frase conceitual. Ele custa muito menos do que você querer arrumar o problema no destino ou arcar com prejuízo de um problema de qualidade. Porque devolver é praticamente impossível. Existem até algumas possibilidades que a lei brasileira permite. Mas é tão complicado e tão caro que acaba não valendo a pena, tá certo? E o custo desse tipo de trabalho pode variar muito, tá? Mas, digamos, de uma forma geral, ele vale mais ou menos 1% do valor FOB da mercadoria. Obviamente, se a sua mercadoria custa mil dólares, ele não vai custar um dólar. Óbvio, tem um mínimo, tá certo? Mas, de uma forma geral, ele custa por volta de 1% do valor FOB. Agora, vamos ver outros aspectos interessantes, tá? Quais são os tipos, tá? Os tipos de controle de qualidade que você tem acesso, principalmente nos mercados chineses e indianos, para garantir que a mercadoria que vai chegar está em conformidade com o que você espera, tá certo? Então, primeiro é o Pre-Production Inspection, tá? Existem determinados produtos que você precisa testar a matéria-prima que aquele produto vai ser feito no início. Por isso, ó, pré-produção. No caso da indústria têxtil, que é o que eu trabalho mais, normalmente, nos tecidos, não é feita essa pré-produção. Não é feita, tá? Um segundo, que é o Pre-Shipment Inspection. O que é o Pre-Shipment? Vai embarcar a mercadoria, está tudo pronto, você contrata essa empresa para ela fazer uma amostragem e verificar se aquele lote real está de acordo com o padrão de qualidade que você combinou no início de tudo, tá? Esse é muito usado. Terceiro tipo de inspeção é o During Production Inspection, que é durante a produção. Para confeccionados, como roupas, é muito utilizado. Para não deixar que toda a roupa fique pronta, se há um problema, você pega no meio da produção. Não deixa para o final, porque senão vai ter que arrumar o prejuízo e a perda de tempo é muito grande, tá certo? Então, esse é outro tipo. Quarto tipo, tá? É o Container Loading Inspection. Então, imagine o seguinte, tá? Que você comprou vários tecidos aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu tenho esse rosa, esse marronzinho e por aí vai. Você precisa ter certeza que esse assortment, né? Esses estilos estão dentro do container. Então, vai um inspetor de qualidade lá e verifica se o que você combinou de pedido está dentro do container. Muito bom esse tipo de inspeção para você garantir e também evitar, por exemplo, que venham, por exemplo, pragas, drogas dentro do container. Esse aqui é muito interessante, tá certo? É o Container Loading Inspection, tá? Que é o carregamento do container. Outro tipo, Sample Check Inspection. O que é isso, tá? É você que, por ventura, não tenha um laboratório na sua empresa, você vai contratar essa empresa para fazer um teste de uma amostra e verificar se aquilo corresponde às especificações técnicas que você espera. Isso aqui é muito interessante também. Normalmente, esse Sample Check Inspection é feito na sua fábrica quando você tem um laboratório. Mas se você não tiver, você não precisa esperar para chegar no Brasil. Você pode contratar esse serviço lá, tá certo? Lá no destino, tá? Aqui no Brasil também, obviamente. E sexto tipo, são os mais comuns. É o Loading e o Unload Inspection. O que é isso? Carregamento e descarregamento. Existem determinados produtos, como os produtos alimentícios, tá? Então imagine o seguinte, você importou arroz da China. Você quer saber se, por exemplo, o produto foi bem carregado, sem contaminação. E quando chegou aqui no destino, se ele continua sem contaminação. Porque essa empresa vai te dar um laudo, tá? Para que se tiver algum problema, você não venha reclamar depois. Então existem determinados produtos, como produtos líquidos, que podem derramar ou se contaminar durante o processo. Combustíveis, por exemplo. Que você precisa ter uma inspeção no carregamento e no descarregamento. Para saber que o que foi embarcado chegou no destino. Tá certo, pessoal? E agora, para a gente concluir, tá? Quem pode fazer o seu controle de qualidade com bom custo-benefício? Primeiro, existem as empresas multinacionais, tá? As empresas multinacionais, vou citar dois nomes aqui, bem conhecidos. A SGS e a Biroverita. São empresas de grande porte, tá? Que tem toda uma estrutura. E podem fazer o trabalho de controle de qualidade com muita qualidade, com muita precisão. Porém, são mais caras, tá certo? Agora, existem empresas locais, por exemplo, na China tem, na Índia também, que podem fazer esse trabalho com custo mais barato. Normalmente, são ex-funcionários das multinacionais de controle de qualidade que fazem suas próprias estruturas. E funcionam muito bem e são mais baratas. E uma terceira opção são os analistas de QC, os analistas de controle de qualidade, que trabalharam nessas empresas, sabem fazer o trabalho. Agora, o que é importante para você não ter problema? Quando você for contratar um analista, que vai sair muito mais barato do que uma empresa, esse analista, você precisa verificar que o currículo dele e a especialização seja de acordo com a sua indústria. Então, exemplo que eu dei, se você está trazendo tecido, esse analista precisa ser um especialista na parte têxtil. Senão, ele vai fazer um mau trabalho, tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? E se você gostou desse vídeo, já dá teu like, deixa teus comentários, compartilha. E digamos que você queira contratar esse serviço e não sabe com quem, não tem um contato na China ou na Índia, e precisa de alguém de confiança para fazer esse trabalho. Você pode falar conosco, através do e-mail, contato, arroba Celerexport, manda a sua proforma, manda o seu produto, e a gente vai apresentar um orçamento para você, para fazer esse trabalho, para que você não venha ter problemas, porque realmente é um prejuízo, tá certo? Espero que você tenha gostado. Nos encontramos na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar a importar ou a exportar mais e melhor. Um abraço, sucesso a todos vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho